Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica e lembrando que tem um cavalo passando selado aí, o segundo congresso online de doenças crônicas com conteúdos com potencial de transformar e curar a sua vida. São entrevistas que eu mesmo fiz com o objetivo de despertar em você uma consciência, uma nova consciência alimentar e uma consciência de viver de forma saudável, viver com saúde crônica que é possível para qualquer pessoa. Mas vamos para a Sacada de hoje, é o seguinte, ao se olhar no espelho, diga, a natureza caprichou nessa pessoa especial que eu sou. Reencante-se. Olha gente, é incrível como o nosso cérebro tem uma capacidade de simplesmente não fazer diferença entre aquilo que você realmente está vivendo e aquilo que você está imaginando. O que é que significa isso? Que se você é uma pessoa que está se imaginando que é uma pessoa inferior que as outras, que você está se imaginando como uma pessoa que se coloca para baixo, que se autodesvaloriza, o seu cérebro vai criar essa realidade para você. Você vai estar criando essa química no seu cérebro, vai estar criando essa química no seu corpo, vai criar um campo eletromagnético, você vai se transformar numa antena para espelhar essa realidade. Então o mundo vai começar a tratar você dessa forma, porque na verdade é você que está fazendo isso. No entanto, tendo consciência dessa habilidade do cérebro de transformar aquilo que imaginamos na nossa própria realidade, a gente pode acordar e a gente pode entrar num outro padrão vibracional. A gente pode vigiar os nossos pensamentos para nunca a gente se diminuir, nunca a gente se autodesvalorizar. A gente está sempre se colocando num patamar de autovalorização, de autoestima elevada para que a gente possa atrair a realidade que de fato nos coloca no caminho de ser uma pessoa próspera, não só no nível material, mas no nível mental, no nível emocional, no nível espiritual. Então é muito importante que você tenha consciência disso, que é a sua criação interna, é o seu estado de ser, ou seja, a forma predominante como você gerencia as suas emoções, os seus pensamentos que vão fazer com que a realidade seja espelhada através de quem você verdadeiramente é. Então a partir de hoje, acorda aí e crie um pacto poderoso de autovalorização para que a realidade se mostre da forma que você realmente é e da forma que você merece ser. Confie nisso e depois você me diga o resultado. Lembrando de se inscrever aí, tem um link na descrição para você se inscrever ainda no Congresso de Doenças Crônicas ou aí na tela. E lembra de deixar o seu comentário, deixa a sua curtida, que é muito importante para que mais pessoas possam estar acessando esse conteúdo e compartilha com as pessoas do seu círculo para que mais pessoas possam estar acessando esses conhecimentos que têm realmente um potencial muito grande de transformar e curar a sua vida. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Até lá. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea. E estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro, e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, com o André Lima, o Dr. Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês e certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.